Seu pra cima, se engorda aí, assim ó Três batidas do meu livro Quanto que é do meu filho O amor perdeu, eu disse, eu quero te mexer Mas sou eu crente, amor na minha vida Três batidas do meu livro Quanto que é do meu filho Quanto que é do meu filho O amor perdeu, eu disse, eu quero te mexer Mas sou eu crente, amor na minha vida Só quero me deixar, sem vida